Abertura Viu uma grande multidão Que ninguém podia renumerar Povos, tribos, línguas e nações E a multidão suspensa no ar Os céus e a terra se passaram O mar deu seus mortos a terra e o ar Nem mais acima um trono branco Com milhares de anjos rodeados E um varão de branco num trono assentado E o Espírito dizia, é o leão da trigo de Judá Senhor, não lembras de mim Ergandou-me andas naia E todos os povos, tribos, línguas e nações Perante aquele trono chegar Ex-ministros, presidentes, poderosos, ricos Homens que fizeram a história da humanidade Ninguém podia escapar Hitler, Mussolini, Napoleão, Bonaparte Valdes que negou a existência de Deus Em todas suas filosofias Tremia mais que o rei É o de Sazar Diziam, montes caiam sobre nós Porque não podemos suportar a glória daquele Que está sentado lá Senhor, não lembras de mim Ergandou-me andas naia Vi toda sorte de pecados Entorpende-me andas naia Esperante aquele trono comparecer Cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas Afeminados, assassinos Ninguém podia correr E o grande livro da vida Foi aberto e quem não foi achado Escrito no livro da vida No lago de fogo eu vi lançar E as almas que desciam o inferno Sobre o julgamento de Jeová Vi quando um gigantesco anjo Arrastou uma grande multidão até o trono E a surpresa aconteceu Eram crentes de vestes brancas Mas todas manchadas Que levantavam a sua mão E afirmavam Ser povo de Deus Crentes, preguiçosos, contendeiros, bangloristas Murmuradores, mal pagadores Uma infinidade estava tudo lá Cantores, pastores, bispos, reverendos Que arrastavam multidão Mas só diziam Só vou na sua igreja Se tal fortuna me pagar Um ano, mil anos, cinquenta mil anos Eu não sei quanto tempo o julgamento durou Eu só sei que diante daquele trono Ninguém saiu vencedor E a igreja noiva do Cordeiro Para Nova Jerusalém De Deus E eu vi que num bradar de arcanjo Quando o grande livro da vida Fechou Senhor Em seu nome eu preguei Revelei e adivinhei Senhor Em seu nome profetizei Preguei e estremei-se tempo Enriqueci Não lembras de mim Argandou Yandas Nagashai Eu não vos conheço E ao anjo que escreve A igreja de Filadélfia Eis que eu tenho visto a tua luta E eu te abri uma porta A qual ninguém pode fechar nada Quando eu cheguei nesta igreja Um vulto de branco eu vi passar Entre, entre vossos, mistérios Eu vi, e os pavos, renovaram Trinta, naia, soma de raça Que língua chargou Muito mistério no tempo A pairar E o vulto foi andando lentamente Uma voz e a autoridade bradou Quando subiu no altar Bradado Sou eu que abençoou esta igreja Sou eu que renova as alegrias Sou eu que dou o livramento Eu velho E no meu povo Noite e dia Meus anjos Estão aí acampados Eu sou o noivo Ouça a noiva minha Eu sou o Jesus E esta igreja é minha Eu sou o Jesus E esta igreja é minha Sete anjos Já se posicionaram A última trombeta Sou o ar Eu tenho ovelhas Neste em outros apriscos Na minha ordem Todas se reunirão Pelo grande portão celestial Passará Passará Uma grande multidão Este povo Que é vez que aí me louva Este povo É minha noiva Para morar Para morar Para morar Lá em si Sou eu Sou eu Sou eu Que abençoa Esta igreja Sou eu Que vou abençoar Agora Este lugar Aqui é santo E o inimigo Fica lá Do lado de fora Meus anjos Estão aí acampados Eu sou o noivo Ouça a noiva minha Eu sou o leão E esta igreja é minha Eu sou o leão E esta igreja é minha Eu sou o leão E esta igreja é minha Eu sou o leão Querida igreja Ouça a minha visão Eu vejo anjos Aqui nesse lugar Nos quatro cantos Vejo posicionados Anjos na portaria Anjos no altar Onde abrir a sua bíblia E conferir E verás que minha visão É de Deus Por isto eu vejo Aqui resplandecente Tem mais anjos do que gente Fecha os olhos E verás Verás Quer ver os anjos Fecha os olhos E veja agora Quer ver os anjos Fecha os olhos E veja agora Luta aí com ele Travaia a luta santa Como fecha a luta santa Receba a benção Receba agora Querida igreja Imagina o ser afim Quando Isaías Sob o trono Viu voar João A ilha de Pátimos Os sete castiçais Podia contemplar E a grande escada E o sonho de Jacó Com tantos anjos Com tantos anjos Fora ela passear Nesta igreja É igreja Divisão Veja os anjos Meu irmão Fecha os olhos E verás Verás Quer ver os anjos Fecha os olhos E veja agora Quer ver os anjos Fecha os olhos E veja agora Luta aí com ele Travaia a luta santa Como fecha a cor Receba a benção Receba agora Querida igreja Ouça a minha visão Um grande anjo Na igreja eu vejo andar Ele recolhe Todos os seus pedidos Transformando em ouro Para no trono levado Com um grande cesto E um pedaço de pão Para esta igreja Ele entrega esse manar Igreja malada Veja o que eu estou vendo Quem pede tá recebendo Fecha os olhos Fecha os olhos E verás Verás Quer ver os anjos Fecha os olhos E veja agora E canta lá Vaz Surianda Lá baixai E canta lá Vaz Suri Canta Lá bandou Terra Terra Lá bandou E canta Receba Agora Receba 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 Eu estava no monte orando Quando eu vi Alguém me tocou Eu estava no monte orando Quando eu vi Alguém me tocou Quando olhei para ver Quem era Era o anjo do Senhor Quando olhei para ver Quem era Era o anjo do Senhor Relampei a sapateia Pega fogo Fogo Jeová Relampei a sapateia Pega fogo Fogo Jeová Ele pôs uma brasa Em minha mão Dizendo Varão Pode glorificar Ele pôs uma brasa Em minha mão Dizendo Varão Pode glorificar Glória 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 Conta a glória Veja a glória Sinta a glória Comez Glória 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 Lá no alto daquele monte, eu vejo um clarão brilhar Lá no alto daquele monte, eu vejo um clarão brilhar Eu sei que é glória, glória, fogo, 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 glória, 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 Jeová Eu sei que é fogo, 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 glória, 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 Jeová Glória, 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 glória Glória, conta glória, sinta glória, veja glória como é glória, 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 glória Ele pôs uma brasa em minha mão, dizendo varão, pode glorificar Ele pôs uma brasa em minha mão, dizendo varão, pode glorificar Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, conta a glória, sinta a glória Veja a glória como é glória, 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 glória Glória a fogo, glória, glória, glória Glória a fogo, glória, glória A CIDADE NO BRASIL 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 DEUS ME LIVOU DEUS ME LIVROU E O ESCRIVÃO ME GARANTIU DAQUI A QUINZE DIAS ELES VÃO ME SOLTAR OLHA PASTOR EU SOU UMA OVELHA SUA EU ACEITEI JESUS QUANDO VIESTE AQUI PREGAR DE LÁ PRA CÁ FORAM SÓ BENÇÕS MIL MAS O SENHOR SUMIU E EU NÃO PUDE TE CONTAR OLHA PASTOR UMA NOITE VEIO UM HOMEM COM AS MÃOS FURADAS AQUI NA GRADE ME ACORDAR DIZENDO FILHO EU OUVI O SEU CLAMOR MEU PAI TE PERDOU E DAI VAI TE TIRAR OLHA PASTOR LÁ DO PORTÃO DO PRESÍDIO PODE ME LEVAR PAI IGREJA PODE ME POR PAI TRABALHAR VARRE O TEMPLO LIMPAR BANCO ENCHER OS FILTROS ABRER CULTOS COM CORINHOS E ATÉ FOLHETO ESPALHAR AQUELA BÍBLIA QUE ME DESTE DE PRESENTE EU PASSO O DIA MEDITANDO EU ACHO QUE EU JÁ SEI PREGAR SE HOUVER TAMBÉM UMA SOLTERONA FALA QUE EU ESTOU TRANSFORMADO QUE EU TAMBÉM QUERO CASAR E O MEU ÚLTIMO PEDIDO EU VOU FAZER NESTA CARTA PODE LER ANTES DE EU DESCANSAR QUE ME LEVES PARA UM RIO UM RIÁFICO PASTOR EU QUERO BATIZAR A DEUS A DEUS A DEUS A DEUS A DEUS A DEUS QUEM NÃO GOSTA DE PODER É MELHOR SAIR DA FRENTE TOMA POSIÇÃO DE VASO QUE JÁ VEM AZEITE QUENTE QUEM NÃO GOSTA DE PODER QUEM NÃO GOSTA DE PODER É MELHOR SAIR DA FRENTE NÃO GOSTA DE PODER É MELHOR SAIR DA FRENTE TOMA POSIÇÃO DE VASO QUE JÁ VEM AZEITE QUENTE Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na língua do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na língua do crente Esta igreja é de poder, Jesus quer operar o mistério do azeite, nesta igreja vai jorrar. Esta igreja é de poder, Jesus quer operar o mistério do azeite, nesta igreja vai jorrar. E é mistério, é mistério e é azeite, é azeite, é azeite, é mistério. E é mistério, é mistério e é azeite, é azeite, é azeite, é mistério. Quem não gosta de poder, é melhor sair da frente, numa posição de vaso que já vem azeite quente. Azeite quente, azeite quente, azeite quente, azeite quente na língua do crente. E é mistério, é mistério e é azeite, é azeite, é azeite, é azeite, é mistério. Azeite quente, azeite quente, azeite quente na língua do crente. É glória, é bênçãos, eu levanto as mãos, começo a glorificar, depois que aceitei a Jesus. Bênçãos, eu vi jorrar. Lancei pra longe a maldição, quando levantei a mão, e o anjo escreveu meu nome, no livro das bênçãos. Bênçãos do amor de Deus, bênçãos da virtude, bênçãos nos meus passos, bênçãos da saúde, bênçãos da alegria, bênçãos do amor. Bênçãos na minha lavoura, na minha família, é bênçãos de noite, é bênçãos de dia, é glória, é glória, é glória, é bênçãos. Bênçãos, está chovendo no meu chaminé, é bênção da graça, é bênção da fé, lá no meu telhado, tá jorrando bênçãos. Glória, levanto as mãos, e fala aclamado, eu sou um crente abençoado, é glória, é bênçãos, é bênçãos, é glória. Glória, levanto as mãos, e fala aclamado, eu sou um crente abençoado, é glória, 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 Prosperidade e benção da graça, do sangue da cruz Benção das revelação e da profecia É benção de noite, é benção de dia É glória, é glória, é benção Glória, levanto as mãos e falo na unção A maior benção da salvação Eu tenho essa benção, a benção das bênçãos Glória, levanto as mãos e falo na unção A maior benção da salvação Eu tenho essa benção, a benção das bênçãos Jesus caminhava pelas ruas Com uma cruz pesada a carregar O peso tão grande às vezes caía Sobre chicotadas levantaria E a rua de cruz tornaria a arrastar Jerusalém saiu todas as ruas Pra ver a sentença que o povo lhe deu Uma cruz pesada nos ombros seus E tudo isto era plano de Deus Pra humanidade poder salvar E hoje, quanto cristãos com o chicote nas mãos Com seus pecados, terríveis estão Ai, Jesus, chicotear Pecados graves Que cheiram nas narinas de Deus São chicotadas que sangra corpo seu Torna Jesus crucificado É longa, tão longa a caminhada Olha a rua de cruz Pra carregar Nas pedras, nas pedras O sangue pingava O risco da cruz Na estrada marcava Ao ter o filho De Deus passar Olhou os discípulos Todos correram A multidão grita crucificar Uma cruz pesada nos ombros seus Segue apanhando o rei dos judeus Mas no calvário Ele vai salvar E hoje, quantos cristãos com o chicote nas mãos Com seus pecados, terríveis estão Ai, Jesus, chicotear Pecados graves Que cheiram nas narinas de Deus São chicotadas que sangra corpo seu Torna Jesus crucificado É como um câncer Câncer, pecado No corpo da noiva Apodrecer As vestes são brancas Mas são manchadas As mãos de sangue A alma frustrada Com sangue inocente Sem se conter Quem brinca com fogo Quem planta vende Tempestade Vai colher Igreja, igreja Igreja, igreja Igreja rusa Seguem pecando As virgens loucas Mas no calvário Vai escurecer Amor de sangue Amor de sangue Eu sei, eu sei que sou fraco, mas o Senhor é forte, por isso tu és meu Deus. Eu sei, às vezes tropeço, mas vem me amparar com suas santas mãos. Eu sei, eu não mereço, mas acontece que eu vou te louvar. E a palavra que mais me nobrece, tudo eu posso naquele que me fortalece, por isso deixa eu te louvar. Senhor, eu consagrei para cantar meu hino, mas antes fiz uma oração de menino, para que a igreja fosse renovada. Senhor, perdoe, mas não foi por vanglória, eu só queria ver sua glória airar nesse lugar. Eu sei, eu sei que sou fraco, mas o Senhor é forte, por isso tu vou. Eu sei, eu sei que os anjos te louvam, os arcanjos te louvam, eu também louvarei. Senhor, eu te peço a reverbia, no lindo do alerta, que sua graça me dá. Quando estou fraco, quando estou fraco, ai que eu sou forte, meu espinho, às vezes é a minha sorte, por isso deixa eu te louvar. Senhor, eu consagrei para cantar meu hino, mas antes fiz uma oração de menino, para que a igreja fosse renovada. Senhor, perdoe, mas não foi por vanglória, eu só queria ver sua glória pairar nesse lugar. Senhor, perdoe, mas não foi por vanglória. 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 Obrigado.